Os Pygmeus Baihaka são pelo menos 11 grupos de Pygmeus diferentes na África Central. Eles são habitantes originais da floresta da Bacia do Congo que se encontram no sudoeste da República Centro-Africana e no norte da República do Congo, Brazzaville e entre os rios Sanga e o Bangui. Eles cruzam livremente a fronteira entre os países. A população total de Baihaka é de aproximadamente 50 mil. Existem pelo menos 5 nomes regionais diferentes para os Baihaka. Ao longo dos anos, os antropólogos usaram os termos Aka, Bingga e Bambanga para se referir a eles. O idioma do Baihaka, Yaka e é classificado como Bantu. Os Baihaka chamam-se de Bisinedima, o povo da floresta. A sua identidade está ligada ao seu relacionamento com Comba, a palavra Yaka para Deus, que criou a floresta e deu-a ao Aka para usar. Um grande conjunto de fábulas define seu relacionamento com Comba. Há pouca solidariedade tribal entre os Aka. A pequena unidade que existe entre os diferentes clãs vem somente quando os Aka de diferentes regiões participam em rituais espirituais e através de casamentos entre clãs Aka. Os Baihaka interagem com os fazendeiros sedentários da Aka e os Baihaka. A aldeia que se estabeleceram ao longo dos rios e estradas do seu território. Esses aldeões, referidos coletivamente pelos Baihaka como Bilo, representam mais de 48 diferentes grupos étnicos de diversas origens e línguas. O Bilo marginaliza e denigre o Baihaka para usá-los como uma fonte barata de trabalho manual. Tradicionalmente, eles se referiam ao Baihaka como animais. A falta de solidariedade faz com que o Baihaka seja facilmente explorado pelos Bilo, bem como pelos líderes políticos regionais e nacionais locais. Os Baihaka são mestres na exploração dos recursos da floresta, mas o estilo tradicional de caçador-coleitor não preparou o Aka para atender às demandas das condições socioeconómicas contemporâneas. A criação de parques nacionais, limitou os seus territórios tradicionais de caça. As operações de exploração de madeira inundam as populações das áreas florestais remotas. Os Baihaka recebem ajuda de terceiros, para ajudar a lidar com estas mudanças. A religião tradicional Aka desenvolveu-se para atender às necessidades de uma sociedade florestal de caçadores e coletores de subsistência. Como o estilo de vida tradicional se torna cada vez menos viável devido à degradação da floresta pela exploração de madeira e ao comércio de carne selvagem, a religião tradicional se torna cada vez menos relevante. Isso deixa os Aka dessas áreas degradadas sem amarras espirituais e muito aberto ao evangelho que irá preenchendo o vazio. À medida que as igrejas de Baihaka emergem, elas são uma força para a unidade entre os povos de Aka. À medida que a visão das missões é promovida nas igrejas nacionais centro-africanas e congolesas, os Baihaka tornaram-se cada vez mais um foco para empreendimentos de missões dessas associações nacionais da igreja. Os Baihaka são resilientes. Eles são usados por pessoas de fora que impõem sua própria vontade e agenda. Os empreendimentos de missão podem entrar nesta categoria. Para evitar esta possibilidade, o foco deve ser a promoção de forma contextualizada, o uso da língua de Baihaka no culto e o compromisso de trabalhar exclusivamente através de líderes cristãos dos Baihaka. A maior necessidade de missionários é na área do desenvolvimento. O Baihaka pede ajuda para escolas, trabalho de alfabetização e treino vocacional para lidar com as realidades socioeconómicas contemporâneas. Música 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 Os Bayaka da região de Likuala da República do Congo formaram uma associação Bayaka para ser uma voz junto do governo local, regional e nacional sobre questões de exploração. Quando eles entram na rádio, eles são capazes de atender às necessidades específicas do povo Bayaka e ajudar a quebrar os estereótipos. Trabalho de alfabetização e formação profissional para lidar com as realidades socioeconómicas contemporâneas. Estes são esforços dignos, uma vez que eles reúnem os líderes Bayaka que de outra forma não teriam contato. Música Música Música